Oi galera, Diego Bos na área, estamos aqui a equipe todo vapor, tá o Tom ali ó, fazendo o mascaramento da X1, ela vai receber a pintura dos dois para-choques, vamos fazer uma vitificação do restante das peças, o para-choque daqui uns 30, 40 dias a gente aplica o coach, o João tá ali também ó, na fase de corte, e vamos mantendo vocês informados aí. Fala galera!